Eu acordei pra ver o Japão, eu acordei pra ver o Japão, que decepção, eu tive o segundo tempo, eu vi o segundo tempo do jogo do Japão, e Costa Rica conseguiu fazer um gol, a Costa Rica chutou duas bolas do gol na Copa do Mundo, chutou uma no gol, uma no gol, e entrou, ou seja, é o melhor aproveitamento da Copa do Mundo a Costa Rica. Da história da Copa do Mundo, porque é 100% de aproveitamento. Que bosta de time, cara. Não, é uma bosta de time mesmo. E vou te dizer, eu crio uma teoria, o Rica, Vilela e Farid vendo o jogo, o Japão, a maneira, porque eu vi o jogo do Japão, né, hoje, então a maneira com que o Japão joga é 100% reativo, cara. Ou seja, o Japão não gosta e não vai gostar de jogar com equipes que são piores, que vão se fechar contra ele. Que ela vai ter que propor, entendeu? Então, pode ser, pode ser que contra a... o próximo jogo é contra a Espanha, correto? É. É. É Japão e Espanha. Eu não duvido que o Japão possa fazer um jogo melhor. Não sei se vai ganhar, acho difícil, mas que vai jogar melhor, porque a Espanha vai ter total controle do jogo, né, o Gavi e o Pedro e o Busquets coordenam o meio campo. Hoje eu vi também o jogo atentamente, tu vê que tem uma qualidade que a mim surpreendeu, não esperava ter uma Espanha tão forte. Te confesso que pode ser ignorância minha, o time da Espanha é um bom time, embora tenha essa... E é um time jovem, né, Duna? Muito. É. Muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. É o time da Olimpíada, né, cara? É o time que engrossou na Olimpíada com a gente. É a molecada. Exatamente. E eu acho que pra Copa que vem, esses caras vão estar ainda melhores, de repente um que outro jogador pode compor ali. É um time a ser bem observado pro próximo ciclo, se não nesse ainda, porque pode cruzar conosco, né? Duda, eu acho que foi o Zico que me falou isso, eu não tenho 100% de certeza, por isso que eu não vou cravar que eu posso estar cometendo uma injustiça. Mas eu acho que foi o Zico que me disse uma vez que o problema do japonês, culturalmente, ele é criado pra fazer aquilo que ele tem que fazer. De forma extremamente disciplinar, extremamente rígida, séria, e é aquilo e acabou. E ele não tem liberdade criativa. Desde a criação dele, ele não tem muita liberdade criativa. O jogar futebol contra uma defesa, ou você propor o jogo, requer uma liberdade criativa pra que você consiga criar uma bola, furar uma linha, dar um drible, né? Chegar e fazer alguma... Eles não conseguem. É muito cultural. Claro, tem alguns que sim, mas a grande maioria deles tem um bloqueio de tentar correr riscos. Fazer algo diferente e tal, porque eles fazem muito aquilo que eles estão treinados a fazer. Porque o japonês é muito disciplinado, né? Muito disciplinado. O Rica tá trabalhando no Tico Telemark. Quem é que pediu pizza? Porra, parou um barulho de item. Só a loira, só a loira. A ruiva deixa, a morena entrega no segundo andar, que é de um amigo meu esse aí. Valeu, abraço.